Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Na noite desta terça-feira, 4 de março, policiais civis da Delegacia de Polícia de Amaral Ferrador cumpriram o mandato de busca e apreensão de armas de fogo e munições na localidade de Foles, interior do município de Amaral Ferrador. Segundo informações, durante a operação, um homem com iniciais RMC foi preso. A ação foi coordenada pela delegada Liliane Kran e o caso registrado na Delegacia de Pronto Atendimento do município.